Fala pessoal, quem tá falando é o Rony do canal Rony Loco Games e no domingo retrô de hoje vamos falar de Rock'n'Roll Racing. Lançada em 1993 pela Silicon e Synapse, hoje conhecida como nada mais nada menos como Blizzard, Rock'n'Roll Racing tem uma jogabilidade para a live empolgante, enredo futurístico, inovações no estilo de jogo e uma trilha sonora de arrepiar. É pessoal, vocês não estão ouvindo aí porque tem um problema de direitos autorais né? Vamos lá, esse jogo marcou toda uma geração sendo considerado por muitos dos amantes de jogatina, virtual, uma ótima escolha de jogos de corrida né pessoal? A trilha sonora pessoal desse jogo é conhecida como simplesmente uma das melhores de toda a história dos videogames, tanto que até hoje milhares de pessoas ainda jogam mundo afora, né? Por emuladores, né? A fita é uma coisa raríssima de encontrar. Se você já conhece, vamos trazer de novo aqui como uma nostalgia. Sempre é bom, sempre é bom retornar com esses games, né pessoal? Rock'n'Roll Racing é um jogo de corrida multiplayer de até dois jogadores criados para a plataforma de Super Nintendo e Mega Drive, né? Essa que é um jogo de ferrapagens, um torneio interplanetário, né? Como que surgiu essa lenda? No início da década de 90, com o sucesso do Top Gear, lançado em 1992, os produtores da Electronic Arts resolveram criar uma continuação para o jogo, né? Aproveitando aquele sucesso todo e fizeram Radical Pisco Machine em 1991. Nesse projeto, o responsável pela trilha sonora acabou optando por músicas, digamos que ligadas ao rock, né pessoal? Acabou ligando uma coisa a outra ficou bem bacana. O resto do projeto se tornou consequência dessa opção, já que o estilo de músicas não combinava com o primeiro jogo da série. Além do que, as várias músicas escolhidas por esse produtor acabaram se mostrando muito pesadas para ser inseridas no cartucho de 16 bits. Tinha essa incompatibilidade também, né? Os cartuchos de 16 bits. Ainda encantado com a ideia de combinar o jogo de corrida com os clássicos do rock, sim pessoal, naquela época já eram clássicos, então já naquela época já era um estouro, já era uma coisa assim sensacional. Os desenvolvedores resolveram mudar todo o jogo, criando um totalmente novo, uma proposta, assim, totalmente nova, né pessoal? O resultado disso ficou como? Você já conhece, né? Um excelente jogo de corrida que jamais conseguiu emplacar um sucessor. Só tem Rock'n'Roll Race, não tem nada parecido com Rock'n'Roll Race que bata esse game. É pessoal, ao longo do jogo você vai ter aí a opção de escolher 5 veículos de diversos preços, né? Cada um tem um preço aí que não é muito baratinho não, hein? Disponíveis em 5 cores diferentes, azul, verde, amarelo, vermelho e preto. Cada um com armas e especialidades diferentes. É pessoal, não é só chegar em primeiro não. Esse jogo aí você tem que disputar, comprar. E você vai usar todos os recursos pra poder conseguir ganhar e conseguir dinheiro, né? Você começa com 20 mil no bolso e te dá a opção de escolher um dos dois carros mais baratos. Então aí depois de suar as pistas você consegue comprar os mais potentes. Faz parte! Bem pessoal, esses basicamente são os objetivos do jogo. Ganhar corridas, somar pontos, ganhar dinheiro, evoluir seu carro e depois trocar por novos e melhores carros, né? Consequentemente ganhar mais corridas, concluir os planetas e ser campeão da Supercopa de Dianapolis ou torneio intergaláctico, né? Rock'n'Roll Race está aí disponível. Botei a rum pra vocês baixarem também na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, dá aquele like maneiro, se inscreva no canal que tem vídeo aí toda semana pra vocês. Até a próxima, pessoal!